A culinária tem desafiado os paladares mais exigentes mundo afora. Iguarias são usadas para conquistar curiosos e apaixonados por pratos diferentes. Agora, uma parceria entre Epagre e Senac quer introduzir algas marinhas na culinária da grande Florianópolis. E os trabalhos já começaram. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Eleições 2022, segundo turno, é no próximo domingo. E você que faltou no primeiro sabe o que fazer? TRE avalia aplicativo QR Tote usado no primeiro turno. E ainda prepare os casacos alerta de frio intenso e risco de neve para Santa Catarina. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Uma parceria firmada entre a Biblioteca Pública de Santa Catarina e o Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos da Universidade Federal de Santa Catarina está permitindo o diagnóstico e a conservação de 1.305 obras raras catarinenses. Os trabalhos começaram no dia 3 de outubro e são realizados no Laboratório de Restauração e Conservação, no subsolo da própria biblioteca. Biblioteca Pública de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. É ali no terceiro andar do prédio que repousam mais de 1.300 obras publicadas nos séculos XIX e XX e que contam um pouco da história do Estado. São livros, revistas e jornais que abordam temas diversos como política, segurança e infraestrutura, tanto de Santa Catarina quanto dos municípios catarinenses. Obras raras e antigas que precisam de cuidados especiais. A conservação dele, quanto à climatização, o cuidado com manter sempre a mesma temperatura, com a umidade, luz e também mantê-los bem acondicionados em estantes e materiais ideais para isso, é importante para a conservação desse material. E a maioria deles precisam ser conservados, passar por uma higienização para sua conservação, alguns restaurados e até encadernados. Agora, uma parceria firmada entre a Biblioteca Pública e o Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos da Universidade Federal de Santa Catarina está permitindo o diagnóstico e a conservação dessas obras raras catarinenses. Os trabalhos começaram no dia 3 de outubro e são realizados no Laboratório de Restauração e Conservação, no subsolo da própria biblioteca. Do ponto de vista técnico, nós estamos fazendo o diagnóstico e a higienização mecânica, que é esse processo em que nós trazemos os livros do setor aqui para o laboratório, analisamos os livros e, nessa análise, nós identificamos os problemas que eles têm, do ponto de vista da conservação, se tem perda de suporte, se tem sujidades, se tem adesivos. A partir daí, quais são os tratamentos que nós precisamos dar. Ao identificar esse processo, vai se fazendo também a higienização mecânica, que é uma limpeza, uma limpeza que se faz com uma trincha macia, um pincel macio e pó de borracha. Então, se passa pó de borracha e tira as sujidades que são superficiais. A previsão de término do trabalho de higienização e conservação das obras é dezembro de 2023. Além de servidores das duas entidades, cerca de 30 voluntários participam do projeto, muitos deles estudantes de cursos como arquivologia, biblioteconomia, museologia e história. Um trabalho que requer paciência e muito cuidado e que ajuda a preservar a história de Santa Catarina. A gente percebe nelas um símbolo, um símbolo social. Ela tem informações sobre várias classes da sociedade e, dessa forma, constitui-se um patrimônio documental. E, por ser um patrimônio, a responsabilidade é de todos nós. Nós precisamos conservar isso para a sociedade catarinense poder futuramente consultar a sua história. O que aconteceu no decorrer desses seis anos, essas fontes primárias aqui são muito importantes para os nossos pesquisadores, para os nossos estudantes, para toda a sociedade. Vamos conhecer mais um deputado eleito para o parlamento catarinense. Matheus Cadorim do Novo é de Joinville, no norte do estado. E uma das prioridades dele é o Hospital Municipal São José. Cadorim foi eleito com pouco mais de 12 mil votos. Nós trabalhamos há muitos anos para chegar nesse momento. Então, hoje está sendo a realização de um sonho, de um propósito e de um planejamento de longo prazo. Então, o respaldo que a população de Joinville nos deu e de toda a região norte, especificamente, nós tivemos votos em muitas cidades. Mas a nossa região norte, nordeste de Santa Catarina, com certeza, deu o respaldo necessário depois de todos esses anos de trabalho. E, com certeza, nós vamos honrar esses votos aqui na Assembleia Legislativa como um bom mandato, representando bem a nossa região e a população catarinense, especialmente o joinvilense. Quem é Matheus Cadorim? Eu sou formado em Relações Internacionais, tenho-me bem em gestão empresarial. Eu morei muito tempo fora do Brasil, falo inglês, falo mandarim. Voltei e fui gestor de desenvolvimento econômico de Joinville, de Aragua do Sul. Depois me especializei em startups, eu sou o Head de Aceleração de Startups. A gente tem mais de 80 empresas que a gente tirou do papel e transformou em negócios. E estou há oito anos à frente do Corpo de Bombeiros Vontários de Joinville como diretor executivo, o qual eu tenho muito orgulho. Uma instituição que é hoje considerada a melhor ONG de Santa Catarina e uma das melhores do Brasil em termos de gestão e também de atendimento. Então, eu sou um pouquinho de toda essa mistura aí, né, de experiências dentro e fora do país. E uma pessoa que ama a família, que ama trabalhar, que ama entregar resultados. Eu sou movido a reconhecimento por entrega de resultados. Então, eu acredito que tenho bastante trabalho a fazer aqui e uma oportunidade muito grande de mostrar mais serviço ainda fora também da cidade de Joinville. Como é que o senhor vai compor aí a conversa com os outros deputados aqui na casa? Está bem cedo ainda, mas a gente já tem contato com alguns deles. Eu estou sozinho, né, como o único representante do novo, mas isso não quer dizer que nós estaremos sozinhos dentro da Assembleia Legislativa. A gente tem muitas, muitas pautas em comum com outros deputados. Eu tenho uma formação que me traz uma característica muito diplomática, então, de conversa, de entendimento, de portas abertas. Com certeza, a gente vai ter um trabalho bem bacana junto com todos os outros 39 deputados aqui na Assembleia. O Hospital de São José, parece que é um assunto, né, que o senhor bateu bastante, que o senhor está bastante preocupado. Vai ser uma das pautas suas aqui também? Com certeza. Uma das primeiras pautas vai ser solicitar ao Poder Executivo a estadualização de parte ou total dos custos do Hospital Municipal São José, que só é municipal no nome, né, porque todo o atendimento dele é feito para a região, então, são mais de 30% dos atendimentos feitos para munícipes de outras cidades, o que não tem nada de errado, o hospital está lá para atender essa população mesmo, o que não pode é o Joinvilense pagar sozinho essa conta. Então, está mais do que na hora do Poder Público Estadual assumir essa responsabilidade, sendo que aquele é um dos maiores, se não o maior hospital da região, e ele, mesmo assim, ele ainda é referência, né, então, imagina se você conseguir transformar, transferir esse recurso estadual para o municipal, né, para o hospital. E aí, esse dinheiro que nós temos lá em Joinville, por exemplo, dá aproximadamente, só de folha, 18 milhões de reais por mês, transferir, então, para a infraestrutura da cidade, que também carece de atenção. O que o catarinense pode esperar de Matheus Cadourinho aqui na Assembleia Legislativa ano que vem? Muito trabalho, muita coerência com as minhas pautas de direita liberal, assim como o Partido Novo preconiza, nós vamos defender empreendedorismo, diminuição de impostos, taxas, desburocratização para abertura, manutenção e fechamento de empresas, enfim, tudo aquilo que vai levar aquele que é o único gerador de emprego e renda, que é o indivíduo a ter mais sucesso, o catarinense pode contar comigo. A seguir, segundo turno é no próximo domingo e você vai saber como resolver qualquer pendência com a justiça eleitoral. É já, já! Já estamos de volta. O TRE catarinense destaca a importância da participação nesta etapa da eleição, liderada e liberada para o eleitor, mesmo que não tenha comparecido em primeiro turno, no dia 2 de outubro. Além de listar as punições que o cidadão pode sofrer, caso não esteja em dia com a justiça eleitoral, entenda um pouco melhor. Após um primeiro turno tranquilo, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina projeta que o segundo turno aconteça da mesma forma. Por haver apenas votação para governador e presidente da República, os quase 5 milhões e 500 mil eleitores aptos devem votar com maior rapidez. O eleitor já votou no primeiro turno, já tem o seu documento, ele já sabe onde votou, então tudo fica mais fácil, além do que são apenas dois cargos. Então a tendência de formação de filas aí é muito menor. Então a expectativa é que as eleições ocorram de forma mais tranquila possível. No primeiro turno, mais de 4 milhões e 400 mil catarinenses compareceram às urnas. Aqueles que por alguma razão não puderam participar, podem votar normalmente neste segundo turno, que acontece no próximo domingo, dia 30 de outubro. Lembrando que as eleições acontecem em todo o país, das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem tem menos de 18 anos ou quem tem 70 ou mais, o voto é facultativo. Para os demais o voto é obrigatório. Mas quem está com título regular não só pode como deve. Recomendamos que participe da eleição e vote no segundo turno. O TRE destaca que punições o cidadão pode sofrer caso não cumpra com as obrigações legais nas eleições. Quem está obrigado a votar e não comparece em qualquer dos turnos das eleições, fica sem a chamada quitação eleitoral. E com isso a pessoa fica impedida de vários atos, como por exemplo, tirar passaporte, fazer matrícula em universidades, obter empréstimos em instituições públicas, tomar posse em cargos públicos, entre outras restrições da natureza. Então, é importante que quem não consiga exercer o voto na eleição, ou justifique no próprio dia, comparecendo a qualquer mesa receptora, ou até pelo aplicativo e título, se estiver em outro município que não tem seu cadastro, ou, se não puder fazer isso no dia, no prazo de 60 dias após as eleições. Daí, também pode ser pelo aplicativo e título, ou pelo site do TRE, ou ainda comparecendo em cartório. A justiça eleitoral catarinense destaca também a importância da participação dos eleitores nas eleições, fortalecendo o compromisso do cidadão com a democracia brasileira e com o processo de escolha dos principais cargos em disputa no segundo turno das eleições deste ano. Pois é, e esse é o momento mais importante para que o cidadão possa exercer o seu direito e utilizar a urna como fonte de mudança, de alternativas para um país melhor. E olha só, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina apresentou também a avaliação feita sobre o aplicativo QR Tote. A plataforma foi usada de forma inédita no Estado no primeiro turno das eleições gerais de 2022. Teve desempenho considerado positivo. O Tribunal Regional Eleitoral catarinense apresentou ao Ministério Público o balanço geral do desempenho do aplicativo QR Tote no primeiro turno das eleições gerais. O APP oferece para qualquer cidadão a possibilidade de atestar o resultado da totalização dos votos, fazendo a leitura do boletim de urna de qualquer sessão eleitoral. Segundo o TRE, o aplicativo teve cerca de 9.300 downloads e possibilitou ler no dia das eleições 11.426 boletins de urnas, dos 16.242 previstos. O relatório também apontou que o projeto atingiu seu objetivo, de forma que todos os dados lidos por meio do QR Tote foram idênticos à versão dos resultados disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Apelidado de QR Tote, o aplicativo desenvolvido pelo TRE de Santa Catarina foi utilizado de forma inédita no país e contou com a parceria do Ministério Público catarinense, que atuou de forma independente na instrumentalização do APP. O aplicativo continua disponível para o segundo turno das eleições e pode ser baixado na Play Store dos celulares com sistema Android, dentro da loja do Ministério Público de Santa Catarina. E lembrando que em relação à política, amanhã termina a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. Então você tem a oportunidade de acompanhar até amanhã as propostas dos candidatos à Presidência da República e ao Governo do Estado, no caso de Santa Catarina. Vamos falar de segurança pública? A Polícia Rodoviária Federal encerrou a operação Festas de Outubro e divulgou um balanço. Foram 959 motoristas flagrados sob efeito de álcool. Os registros foram nas BR-470 e 101 entre Florianópolis e Joinville. Além da multa de R$ 2.934,70, eles vão responder processo que pode resultar na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Outros 1.280 carros irregulares foram abordados e 229 recolhidos. E agora vamos para um intervalo, mas a gente volta daqui a pouco falando da utilização de algas para impulsionar o uso da culinária, ou o uso da iguaria na culinária catarinense. Voltamos com o Jornal do Parlamento e na hora do almoço nada melhor que falar de comida. Pois é, uma parceria entre Senac e Epagre introduziu uma espécie de alga como alternativa de renda para os maricultores locais e em futuro próximo pode se transformar em ingrediente para a culinária da Grande Florianópolis. O uso de algas na culinária não é novidade, em especial na cozinha oriental. O que é, sim, inédito é o uso de uma espécie, a capa, na gastronomia da região da Grande Florianópolis, em uma parceria entre o Senac e a Epagre. Por ser uma espécie não nativa, a capa ficus precisou de liberação do Ibama para garantir que não causaria impacto no meio ambiente local. A Epagre nos procurou para desenvolver esses produtos para uso ou introdução na gastronomia, seja no prato, no restaurante ou para consumidor final, ou mesmo para produtos com uso na indústria alimentícia. Então a gente está desenvolvendo, está no início do projeto, tem mais ou menos um mês que nós começamos os testes, e esse projeto vai durar um ano praticamente, onde serão feitos os testes de em que lugar na gastronomia que essa alga vai ter um resultado satisfatório para uso. A produção de ostras e outros moluscos na Grande Florianópolis se transformou em importante fonte de renda para os pescadores, que agora também são maricultores. A gastronomia local é reconhecida nacionalmente pela qualidade dos frutos do mar e contribui para o desenvolvimento econômico da Grande Florianópolis. A introdução dessa espécie de alga na culinária é uma forma de garantir uma alternativa econômica para os maricultores da região. A geração de oportunidade de renda para esses produtores, para esses maricultores. Quando entra, por exemplo, uma maré vermelha, ele não pode comercializar a ostra ou mexilhão, ele pode comercializar a alga. Já foi feito o teste e a alga, mesmo em época de maré vermelha, é própria para consumo. Então, isso diversifica a fonte de renda desses maricultores ou mesmo de pessoas que queiram investir nessa atividade econômica. O uso da alga na produção de alimentos, como pães e bolos, tende a ser pouco percebida, pois o sabor quase não é marcante. Porém, se a intenção for usar a iguaria de outra forma, a história é diferente. Quando for o uso dela, sem passar por um processamento, aí talvez o sabor seja um pouquinho diferente ao que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. A gente vai passar por testes, ao final do nosso projeto, de análise sensorial e de aceitabilidade também. Depois que a gente fizer todos esses testes e a gente identificar quais são os preparos mais satisfatórios, nós vamos fazer esse teste também de aceitabilidade, para ver como que o consumidor vai responder. Essa alga, da espécie popularmente chamada de capa, tem crescimento acima do apresentado por aquelas nativas da região e, por isso, foi adotada para o cultivo dos maricultores locais e para a introdução na gastronomia. A propagação da capa ocorre de maneira vegetativa, ou seja, mais acelerada que a das algas locais. O programa Mulher em Foco, que foi ao ar às sete e meia da manhã de hoje e reprisa às nove horas da noite, traz como destaque as mulheres que seguem carreira no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. O Mulher em Foco, dessa semana, vai conversar com Gauana Elis Pozan Eco, a Tenente-Coronel Elis. Vamos falar sobre mulheres no comando do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Você sabia que até o início dos anos 2000 não tínhamos mulheres atuando na corporação? De lá pra cá, muita coisa mudou. Não perca, é aqui na TVA. Foi a primeira mulher a assumir o comando de um batalhão na história do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Santa Catarina. Eu sempre quis ser militar, né? Desde os 12 anos que eu treino a parte física pra passar num teste físico pra ser militar. Então, eu nunca pensei em fazer uma outra atividade na minha vida que não isso. Entrar pra história dessa forma também, com certeza, tem um... é muito especial. Bombeiro é visto como uma profissão eminentemente masculina, mas eu acho que isso aos poucos vai mudando e talvez mais mulheres se interessem justamente pela profissão, né? Um concurso de 15 vagas abre uma pra mulher e 14 para homens, por exemplo. Ou, às vezes, 20 no total, duas mulheres e 18 homens. Então, depende o concurso, mas tem que respeitar esse limite previsto na legislação. Pessoas que voltam pra agradecer, isso é muito bacana, né? Mesmo que seja com um bombom, vem te dar um bombom agradecendo pelo atendimento. Então, tudo isso acaba marcando, né? Não esqueça, hoje é às 9 horas da noite. Agora, vamos falar da mudança de temperatura para o início da próxima semana. Mesmo pequeno, existe o risco de neve em Santa Catarina e muito frio, com temperaturas abaixo de zero. Isso em pleno novembro. Entre a próxima segunda, dia 31 de outubro, e o sábado, dia 5 de novembro de 2022, uma intensa massa de ar frio deve provocar um declínio acentuado das temperaturas no sul do Brasil. A princípio, em Santa Catarina, os dias mais frios devem ser entre a terça, dia 1º, e a quarta-feira, dia 2º, quando os principais modelos de previsão indicam possibilidade de temperaturas negativas nas áreas mais altas da serra. Segundo a climatologia, a cidade de São Joaquim, por exemplo, uma das cidades mais frias do Brasil possui temperatura mínima média no mês de novembro entre 9 e 10 graus. No recorde, temos a menor temperatura negativa, 1,5 graus abaixo de zero, que foi registrado em novembro de 1992. Há condições para que essa temperatura seja atingida neste próximo evento do início de novembro. A Defesa Civil reitera, portanto, o acompanhamento dos boletins diários de previsão do tempo e dos possíveis avisos e alertas emitidos em nosso site e mídias sociais. Também reiteramos um maior cuidado com as pessoas mais vulneráveis, como moradores de rua, idosos, enfermos, crianças e pets. Da Defesa Civil de Santa Catarina, o meteorologista-chefe Murilo Freta. É isso aí, todo cuidado é pouco, apesar de não ser novidade, o frio vem e os cuidados são necessários. E é com essa informação que nós encerramos o Jornal do Parlamento. Ficamos por aqui e outras notícias você confere no nosso site e mídias sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação. Eu volto na segunda-feira. Ótimo fim de semana e até lá. Legenda Adriana Zanotto